Filmando Oi, eu sou o Caleb Esse é o meu boneco, Marcelo E eu fiz ele com bastante sinergia e inteligência Eu já tô cientista E eu já tô cientista Já consegui fazer um monte de coisas E esse boneco é o melhor de todos Ó, com papel Um rodo de papelão Uma tampa de caneta Um pedacinho de lápis Uma tampa verde Papel de novo aqui embaixo Dois Duas canetas Uma liga Outra liga pra juntar aqui E caneta pra fazer Tá bom, tá bom, tá bom Vamos parar agora que eu tenho Um minuto Tchau Tchau, um beijo Diz assim, um beijo pra minhas fãs Tchau, Marcelo Tchau Tchau, boneco Marcelo Tchau 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 Tchau